Eu sou o Pierre Derne e viajo pelo mundo, levando na bagagem música, sede e muita vontade de misturar-me com a cultura do outro. Comigo carrego amigos músicos tão saltimbancos quanto eu. Entre cirandas, jazz, fardos, poemas escritos, baladas e bossas, as noites dançavam até o sol cantar bonito. Sejam muito bem-vindos à Rua das Pretas.